Seja muito bem-vindo ao canal Fatos e Opiniões Estamos aqui no centro da cidade de Capinagrano Por trás da diocese de Capinagrano Catedral, é logo ali na frente E nós estamos gravando um pouco aqui do centro da cidade Pra vocês em uma sexta-feira Ainda pela manhã A feira central fica aqui à minha direita Fizemos passar na esquina da feira central Um local turístico também Como é a feira central de Capinagrano A feira central sempre muito Movimentada Fruta no preço aí, queijo e etc Pode entrar na feira central Então vai ter que abrir o centro da cidade Olha, olha cá Passar não? Passou, 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 passou O centro da grande campina iremos nos aproximar agora Vamos aproximar agora da rodoviária Chamada rodoviária velha Fica aqui a minha direita Aqui está a minha direita Rodoviária velha Vamos em busca de um estacionamento Para resolver outras questões aqui Vamos lá Vamos lá Estacionamento aqui Aqui Bom dia Bom dia Beleza Estamos de volta aqui no centro da cidade A rua Floriano Fechou A principal via Artéria de Campina Grande E Vamos passar agora de frente Estamos à esquerda Praça Clementine Procópio À direita Chamado Shopping Edson Diniz Dos Camelô Antiga lojas americanas Lá no fundo tem o colégio das damas De azul Aquela torre de azul Aqui na frente Aqui na frente um HRV Temperatura agora aumentou um pouco Estávamos em 25 de 8 horas da manhã Estamos agora em 32 graus Às 10 e 20 da manhã Aqui na cidade maravilhosa de Campina Grande A cada dia se torna mais bela Agora vamos em outro compromisso rápido aqui No bairro da Prata Campina Grande Olha aí o museu Melhor, o Teatro Municipal Severino Cabral Aqui à minha esquerda Que belezura E aqui tem muitas clínicas Aqui do lado direito Lado esquerdo algumas Mas também temos o terminal de integração aqui Lado esquerdo Terminal de integração Se você deseja ver conteúdos cristãos Ensinamentos teológicos Pregações Entre no canal Bíblia De fato Que é o nosso canal principal Lá você vai ver conteúdo Desse nível Aqui à esquerda Aqui à esquerda Integração Graças a Deus continua sendo usada Sobrevivendo aí Tem um casarão aqui Esse amarelo muito bonito aqui A minha direita Bem antigo E aqui temos o início da Prata Saindo do centro para a Prata Muitas clínicas aqui nessa Nessa rua aqui Muitas clínicas de fato E aqui na esquina O que não falta é farmácia Muitas clínicas Pagui Iis Muitas clínicas Tchau, tchau. O barulho é esse? O barulho estranho aqui? Ah, não. É. Pare. Que coisa diferente é? Chegamos aqui. O Atenor Navarro. Estamos de volta aqui no centro da cidade. A rua Floriano fechou. A principal via, né? A artéria de Campina Grande. Vamos passar agora de frente. Estamos à esquerda, Praça Clementine Procópio. À direita, chamado Shopping Edson Diniz, dos Camelô. Antiga lojas americanas. Lá no fundo tem o Colégio das Damas de Azul, aquela torre de azul que está lá. E aqui na frente, um HRV. A temperatura agora aumentou um pouco. Estávamos em 25 de 8 horas da manhã. Estamos agora em 32 graus. Às 10h20 da manhã. Aqui na cidade maravilhosa de Capilha Grande. A cada dia se torna mais bela. Agora vamos em um outro compromisso rápido aqui, no bairro da Prata. Olha aí o museu. Melhor, o Teatro Municipal Severino Cabral, aqui à minha esquerda. E aqui tem muitas clínicas, aqui do lado direito, do lado esquerdo algumas. Mas também temos o Terminal de Integração aqui, do lado esquerdo. Terminal de Integração. Se você deseja ver conteúdos cristãos, ensinamentos teológicos, pregações, entre no canal Bíblia, de fato, que é o nosso canal principal. Lá você vai ver conteúdo desse nível aí. Aqui à esquerda, Integração. 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 Graças a Deus, continua sendo usada, sobrevivendo aí. Tem um casarão aqui, esse amarelo, muito bonito aqui, à minha direita. Bem antigo. E aqui temos o início da Prata. Saindo do centro para a Prata. Muitas clínicas aqui nessa rua aqui. Muitas clínicas, de fato. E aqui na esquina, o que não falta é farmácia. Muitas clínicas. Saindo da Prata. Saindo da Prata. Muitas clínicas. o barulho é esse? barulho estranho aqui? chegamos aqui o Atenor Navarro já terminamos, vamos saindo agora da Atenor Navarro e o carro arrebatando em mim aqui é legal, o No Braspe sim, aqui é isso que tu faz? aham aqui 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 é a rua não sei se aqui muda o nome, mas ela é a rua Getúlio Vargas que tem a caixa econômica aqui, lá na frente lá no final os correios e a praça da bandeira essa é a rua essa rua não pode ir direto, nós iremos entrar aqui à direita aqui 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 o hospital cabine agreda e aqui 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 Então, nossa. Vamos lá. Vamos lá.